Fala Tec! Muitos anos atrás, há um longo, longo tempo, lá no início do canal do TecZoom, eu apresentei algumas ferramentas, algumas aplicações, que eram sistemas operacionais na nuvem, ou desktop web. A ideia dessas aplicações era que você pudesse acessar o seu computador de onde você estivesse. Ou melhor ainda, era que o seu computador era totalmente na nuvem. E depois de um tempo, esse tipo de aplicação nunca mais apareceu, nunca mais fez sucesso, mas agora eu quero te apresentar o Arus OS, que é um sistema operacional, ou um desktop online, onde você instala no seu servidor, ou até mesmo no seu computador, que pode ser um Raspberry Pi, e acessa esse desktop de onde você estiver. O legal do Arus OS é que ele é completinho, Então você vai encontrar um painel de controle, você vai encontrar aplicações para rodar MP3, para ver vídeos, navegador, enfim, é um sistema operacional na nuvem completo. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar para vocês o repositório oficial do Arus OS, vou fazer o download e vou rodar ele aqui no meu computador. E se você achar este conteúdo legal, eu vou produzir uma continuação, onde nós vamos instalar ele ou num servidor, ou no Raspberry Pi. Aí é você, meu amigo e minha amiga Taker, que vai escolher onde eu vou fazer a instalação. Mas agora, você vai ver ele rodando, e vai ver que ter um desktop web é muito fácil. E tudo isso, graças ao Arus OS, construído em Golang. O código fonte do Arus OS e toda a sua documentação, você encontra no GitHub. É aqui neste repositório que você vai ver todos os recursos que ele possui, como é a interface de usuário, quais são as funcionalidades de rede, e também de armazenamento de arquivos. O bacana é que aqui você já vê que ele é um sistema de desktop web, então é como se fosse o seu desktop na nuvem. Você pode gravar arquivos e deixar lá para buscar e conferir quando você quiser. Você pode escutar ali músicas. Enfim, o Arus OS é bem interessante para quem quer ter um desktop na nuvem. E ele também pode ser instalado no Raspberry Pi ou num servidor. Aí, como eu falei na introdução, você vai escolher onde eu vou fazer esta instalação no próximo vídeo. Então, deixa aí seus comentários. Para você rodar o Arus OS aí no seu computador, tem algumas coisinhas, alguns requisitos. A primeira é que você tem que ter o Git instalado, então se você está no Linux ou no Mac, tem que estar instalado o Git. Agora, se você estiver no Windows, a única coisa que você precisa é do Golang aí instalado e configurado. E é esta instalação que eu vou mostrar para vocês agora, porque eu acho que é a mais fácil, e a maioria das pessoas, dos usuários e da galera que acessa o TechZoom usa o Windows. Mas se você usar o Linux ou o Mac, deixa nos comentários, que daí eu posso até fazer um vídeo extra mostrando como realizar a instalação no Linux e também no Mac. Mas hoje vamos de Windows para ser um vídeo mais rápido, mais dinâmico. Então aqui, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A primeira coisa é baixar o código fonte, que é um zip, que você baixa aqui, isso no Windows. Eu já fiz esse download, porque ele é um pouco grande, e eu já baixei aqui numa pastinha chamada projetos que eu tenho. Então agora é só eu descompactar este arquivo. Então eu vou descompactar ele aqui mesmo na raiz. Para descompactar é super rápido. E aqui, olha só, você tem uma pasta chamada Aros Master. Você tem que renomear ela para Aros, apenas Aros. É isso que você tem que deixar aí na pasta. E depois, não precisa fazer mais nada aqui. O arquivo zipado descompactado está aqui. Nesse ponto, a gente tem que fazer o seguinte. Ir numa linha de comando, num terminal, no Windows, para executar o comando do Go, que vai fazer o build da aplicação, do Desktop Online. E para isso, nós vamos usar o PowerShell. Então eu já deixei também o PowerShell aberto aqui. Ele faz parte do Windows. Qualquer Windows 10 tem o PowerShell. Eu já estou na minha pasta projetos. Então se eu der um dir aqui, eu vou ver que eu estou com o Aros ali. Eu entro nesta pasta. E depois entro numa pasta chamada SRC. E aqui dentro, eu tenho que dar o comando Go Build. Para criar a build da aplicação. Esse comandinho pode levar algum tempo. Como eu já fiz este comando, ele não mostrou nada na tela. Mas quando for a primeira vez que você for fazer, vai aparecer um monte de linha aí dele fazer na build e tudo mais. Não pode dar nenhuma mensagem de erro. Se acontecer igual o meu, não deu mensagem de erro e simplesmente mudou ali o prompt, beleza, está certinho. Agora, voltando aqui, você vai ver que tem um arquivo executável, que é o aros.exe. Então a gente vai executar este arquivo. Eu vou dar o Enter. Ele vai rodar um servidor na porta 8080. Neste IP aqui, está vendo? Então eu vou copiar este IP. Vou abrir o meu navegador. E aqui eu vou digitar o IP. A primeira tela, você tem que criar um usuário admin. Então eu vou criar o Siloto aqui. Aí você pode colocar o seu nome. Repete a sua senha. Ele é um administrador, porque você pode ter outros tipos de usuário. E isso é muito legal, porque assim você pode compartilhar os arquivos, as coisas que estão no seu desktop online web com outras pessoas. Então é bacana você ter ali níveis de acesso, níveis de usuário. Mas nesse caso aqui, eu sou um admin. Eu vou clicar em Create. E aqui agora é só o lugar com esta conta que eu acabei de criar. Ele vai inicializar o desktop web e pronto. Está aqui. Olha só que bacana. E se eu der um F11, ele fica em Full Screen. Mas eu vou tirar do Full Screen, porque senão você não consegue enxergar tudo. Eu recorto um pouco aqui no OBS Studio a tela. Então eu vou deixar assim. Mas se você quiser deixar em Full Screen, vai parecer o Windows, vai parecer o querido Ubuntu também. Vai ficar parecendo ele. Vai ficar como a interface de um desktop mesmo. Porque está em toda a tela. Mas olha só que legal. Aqui dentro você tem ferramentas. Então você tem mídia. Você tem Office. Então você tem aqui um bloco de notas. Olha só que legal. Você tem como configurar algumas coisas aqui dentro do desktop. Então você consegue inclusive ver o uso da máquina ali, do processador, da memória. Você tem um monte de outras informações aqui que você pode configurar. E ele é multitarefa. Você pode ir abrindo as coisas aí que ele vai aguentando. Lógico que depende da memória que você tem também. Não pode também achar que você vai abrir 1.500 aplicativos e não vai acontecer nada. Se você abrir muito mais do que a memória do seu computador, ou do seu servidor, ou do seu Raspberry Pi suporta, vai travar e vai derrubar tudo. Então só dá um cuidado com isso. Aqui então você tem várias ferramentas. Você também pode instalar outras ferramentas. Tem aqui um tocador de música. Olha só que legal. Então é como se fosse mesmo o seu desktop. Ou melhor, é o seu desktop online. Onde você tem várias ferramentas. E onde você também pode armazenar seus arquivos. Você pode deixar aqui os seus arquivos salvos. E depois com o tempo você acessa para poder recuperar esses arquivos. Ou simplesmente para ser o seu driver ou o seu Dropbox pessoal. Olha quantas coisas bacanas você pode fazer com o Warus OS. Muito legal, hein, Taker? Agora é o seguinte. Você, meu amigo. Você, minha amiga, Taker. Deixem aí nos comentários se merece uma continuação. E se merecer, qual plataforma onde vocês querem ver eu instalando e rodando e configurando o Warus OS. E deixem nos comentários também se esse tipo de aplicação é interessante e faz sentido para vocês, meus amigos e amigas. Porque assim eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo T-Cast. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois. As motos passaram nos carros também. Meu portunhol já está bem doado para ir até Paraguai e comprar um PS5. Era boa. Um, dois, um, três. Um, dois, um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, dois. Obrigado.